MÚSICA 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 E não te amou, Jesus é na tua vida Pode bater amor, volta de recado A direita do Senhor que te mandou E não te amou, Jesus é na tua vida E não te amou, Jesus é na tua vida Pode bater amor, volta de recado A visada do Senhor, Deus eu sou na tua vida Música 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 Música